Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. 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 Na maioria dos casos, os cantores cantam coisas que são experiências de outros, como os cantores populares, sertanejos, cantam coisas em relação a mulheres e certos acontecimentos que eles não viveram aquilo. Interpretam com suas vozes e até mesmo sentimentos, mas eles não experimentaram aquilo que estão cantando. Isto acontece também com os cantores sacros, nem todos cantam bonito e até sentimental, coisas que em relação a Jesus Cristo, a Deus, mas que eles não tiveram experiência. O mesmo acontece também com pregadores, pregam coisas que eles não vivem, não experimentaram. Apenas intelecto, teoria e coisas assim, mas não é uma experiência experimentada. Daí então, ouvintes, o resultado funesto de uma igreja morta, sem vida, sem Deus, por certo, procurando lenitivo no mundo e procurando viver de experiências de terceiros. Cada um deve viver a sua experiência com Deus, caso contrário, não será muito bom o resultado disto. Pelo contrário, será péssimo, horrível? Procure a ter a sua experiência com Deus para você cantar, pregar, viver aquilo que você tem experimentado. Uma experiência experimentada com Deus. A igreja de Jesus Cristo deve ser viva e não morta. Isto porque Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que ela tivesse vida, para que pudesse ser derramado sobre ela. Na sua morte, Ele a purifica, para que depois então possa habitar nela, através de seu Espírito. Mas, ouvintes, prestemos atenção, lembrando-nos do assunto tão profundo e importante para nós, da mecânica e a dinâmica. A mecânica, você já viu, é o corpo, é o carro em si. O poder é a gasolina, mas a faísca é a dinâmica, que poria, explodiria aquele poder. O seu corpo é a mecânica, mas o que dinamiza o seu corpo é o Espírito que está em você. Se o seu Espírito sair do seu corpo, você vira um defunto, uma defunta. Pode ser rico ou pobre, sábio ou indouto. Muito bela, pode ser a misa, o universo. Se o seu Espírito sai de você, você não passa de uma defunta. De um defunto rico ou pobre, defunto rico, defunto pobre. Defunta bela, defunta feia. Se o caso é beleza, não é? Então está aí a coisa. É mais claro do que se pode pensar. Se o seu Espírito sai de você, você está morto. Não importa se esteja bem vestido, com um terno muito caro, um sapato muito caro, um anel de brilhante no dedo, de muitos graus, e com toda a fama, com todos os títulos ao seu redor. Mas ali está um defunto, porque o Espírito saiu daquela mecânica. A dinâmica saiu dali. E você não pode andar mais, não pode falar mais, não pode expressar mais. É morto. E logo tem que ser sepultado, e logo se corromperá. A mesma coisa é a igreja. Ela pode ter tudo. Pode ter os melhores templos do mundo, banhados a ouro. Pode ter os melhores gênios intelectuais na sua cabeça. Tudo mais. Mas se ela não tem o Espírito de Cristo, ela não passa de uma defunta florida. Se o Espírito de Deus não está nela, ela não passa de uma defunta. O natural explica o espiritual. Ninguém pode negar isto. Agora nós devemos lembrar de uma coisa muito importante que está na leitura citada, na abertura desta programação. João dizendo, E eu, E eu quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis a que estou vivo para todo o sempre. Amém. E ainda diz, E tenho as chaves da morte e do inferno. Onde está escrito isto? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, onde encontramos a cétupla glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o que deve nos chamar a atenção agora é isto que eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Isso deve acontecer com todos. Nós conhecemos a história do então Saulo de Tarso, que quando viu aquela luz, caiu. Bom é que todos nós caíssemos. Mas acontece, é que tipo de Cristo estamos vendo? De um lado, apelidado, chamado liberalmente de chefão, expressão antibíblica, companheirismo que eu creio que ele nunca concedeu a quem quer que seja, liberdade e tal. chamado de chefão, chamado de chefão, do outro lado, chamado o Cristo, outros o chamam de o Senhor Jesus Cristo, outros de Jesus, outros de o Senhor, está tudo muito bem. mas se encontrarmos de fato na experiência com o Senhor Jesus Cristo, nós cairemos. Como mortos, porque como ele morreu, é necessário que também morramos para o mundo. e ele porá a sua destra sobre nós, e nos levantará da morte, do caos espiritual, para que então ele possa nos dar do seu Espírito, da sua dinâmica, nesta mecânica, nesta mecânica. Continuamos sendo a mesma carcaça, dependendo, sujeitos, as mesmas circunstâncias, de antes, enquanto estamos nesta dimensão. mas o Espírito que age em nós é outro. Oxalá que Deus pudesse revelar a cada um de nós, o grande mistério do novo nascimento. Teoricamente muitos podem falar sobre o assunto, mas o importante, é uma experiência individual. Você, ter a revelação, do grande mistério, do seu novo nascimento. Isto quer dizer que você se encontrou com ele, e caiu, caiu do seu pedestal, caiu da sua condição humana, intelectual, social, famosa, caiu do seu dinheiro, caiu de tudo desse mundo, de suas crenças erradas, por mais polidas que fossem, caiu como morto, e agora se tiver vida, tem que partir dele. ele disse, eu sou aquele que estava morto. E tão morto ele estava, ouvintes, que a lua declarou a sua morte, o sol declarou a sua morte, as estrelas, as estrelas declararam a sua morte, toda a natureza declarou a sua morte, tudo declarou que ele estava morto, mas logo no terceiro dia, a lua, o sol, toda a natureza, declarou que ele estava vivo. Todo mundo tem que reconhecer que agora ele vive. E aqui está um tipo perfeito, a lua deve declarar que ele vive. A lua representa a igreja. É o símbolo da igreja, ela não tem luz própria, ela recebe a luz do sol. Isto é como Cristo é igreja. E esta lua, esta igreja está suposta a declarar para todo mundo que ele vive. Como a lua declara que há um sol, ainda que escondido do outro lado, ainda que escondido a nossa visão, mas a luz da lua, o brilho da lua, mostra na noite que há um sol escondido dos olhos naturais, lhe dando brilho, refazendo refletir os seus raios e ela dando luz para o mundo, para a terra. A igreja está fadada, está sujeita, está suposta é dever dela, se de fato esse sol da justiça, se de fato Cristo está nela, mostrar que ele vive. e que ele não foi somente uma mecânica, mas que ele foi a dinâmica e a mecânica, a palavra de Deus. e ele foi também a dinâmica, que provou que aquela mecânica tinha nele o Pai. Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Ele disse, as obras que eu faço, não sou eu quem as faço, é o Pai que está em mim e quem as faz. agora o que chega a ser uma igreja desta? A igreja é chamada também a noiva, a esposa. A noiva tem que aparecer refletir da mesma maneira que ele apareceu. Tem que refletir da mesma maneira que ele refletiu. Ele refletiu Deus ao mundo. E a igreja não está sujeita a refletir obras, obras naturais. A igreja está sujeita, suposta a refletir obras espirituais. A igreja está para salgar, para ser luz. Cuidam-se de todos os aspectos da vida, mas ninguém fala na moral. Ninguém cuida da moral. Os candidatos que prometem tudo ao povo, nenhum deles promete se pôr lá em cima, dizendo, eu vou lutar pela moral do nosso povo. Eu vou lutar. Porque eu tenho entrado, aquele candidato dizendo, eu tenho entrado em ambientes familiares, em comércios, e ali as paredes estão estampadas de mulheres totalmente despidas, com moças trabalhando ali e tudo mais. Eu vou lutar pela moral, eu vou lutar por isso que estamos vendo aí, de câmara lenta nas ruas, em praça pública, a exposição do sexo. Não há ninguém que diz que vai lutar por isso. Porque, talvez ele tivesse o meu voto apenas, ou de mais alguns, poucos fanáticos, alguns poucos loucos. ninguém diz que vai lutar por isso. Mas não adianta, não é, também lutar. A Bíblia tem que cumprir. A natureza declara que ela está morta. Está tudo escuro. Quando ele morreu, tudo se escureceu. O sol não deu sua luz. Tudo estava escuro. E se não houver uma ressurreição, continuará escuro. Se não houver uma ressurreição individual, porque esta é a única solução, é você. É você. A questão é você. Porque quando você morrer, partir, a questão é somente com você. Não adianta você dizer, mas o meu líder me ensinou assim, e eu vim parar aqui. Isto não resolverá coisa alguma. Um cego dirigindo a outros. Ambos cairão no buraco, disse Jesus. Estão todos no buraco. Agora, ela, quando se refere a ela, você já está sabendo em quem mirar, em quem olhar. Ela, aquela escolhida, aquela noiva, aquela esposa, aquela igreja, que tem recebido do seu Espírito, ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação de Deus. Ela só pode manifestar a Jesus Cristo. Não a homens. Manifestar homens ao mundo. Manifestar obras terrenas ao mundo. Não. Ela manifesta exclusivamente a Ele. Se ela faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então, ela ainda não é a noiva. Ela não é a sua esposa. Porque ela é carne de sua carne. Ossos de seus ossos. Vida de sua vida. Poder de seu poder. Ela é Ele. Ele é o Senhor Jesus. Ela é a Senhorita Jesus. Se você tem como sobrenome Souza, você é o Senhor Souza. E sua esposa é a Senhora Souza. Porque ela recebeu o seu nome, Souza. Você é o Senhor Souza. Ela é a Senhora Souza. Assim é a igreja e Cristo. Assim é a esposa e o Cordeiro. Ela é Ele. É igual ao homem e sua esposa. Eles são um. A mulher foi tomada de seu lado. Eva foi tirada do lado de Adão. A Bíblia disse que Deus criou Adão macho e fêmea. Gênesis capítulo 5. Depois então tirou de Adão a sua parte feminina e colocou sobre a mulher que tirou do seu lado. Não para viver debaixo dos pés, mas nem tampouco para viver sobre a cabeça do homem. Mulher mandando é uma perversão. Mulher como capacho é uma perversão. Mas sim ao lado. Jesus Cristo não resgatou a sua igreja para fazer dela um capacho. Mas quem manda é Ele. Não ela. Nunca ela. Mas sempre Ele. Assim é a igreja e Cristo. Mas o que é igreja? Qual é o nome dela? O nome dela é o nome dele. Não há coisa como denominação. Nas escrituras. Nós encontramos atos dos apóstolos. Nas escrituras. Que são atos do Espírito Santo. Ele dinamizando. Ele derramado naquele corpo. Ele vivendo e se expressando. Se refletindo através daquele corpo. Oh, como estas verdades são gloriosas e tremendas. E como nós devemos aspirar estas coisas acima de todas as coisas neste mundo. Porque estas coisas são o reino de Deus e sua justiça. E Jesus disse, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ouvinte, você deve estar mais do que esclarecido sobre isto. Deseja isto? O poder dinâmico na sua vida? A faísca o Espírito Santo? Não para te fazer enrolar a língua apenas, mas para manifestar Cristo na sua vida, deseja? O Senhor te abençoe. Nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74.501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Peço a Ti, Senhor Força e mais fervor E o grande poder Pentecostal Mais do Teu poder Pra se vencer Sendo neste mundo Fanal Manda-me, Senhor Teu grande poder Pra o fogo santo Acender Dá-me Teu poder Poso no meu ser Enchendo assim Minha alma de prazer Negre no sol Neste mundo eu vou O inimigo aqui Me quer tentar Fraco e débil sou Mas a Deus eu vou Forças a pedir Pra caminhar Manda-me, Senhor Manda-me, Senhor Teu grande poder Pra o fogo santo Acender Dá-me Teu poder Poso no meu ser Enchendo assim Minha alma de prazer Eu caminho aqui Para o céu dali A mansão do meu Senhor Jesus Salvo cantarei Vinos ao meu Senhor Jesus Lá no céu de gozo Paz e luz Manda-me, Senhor Teu grande poder Pra o fogo santo Acender Dá-me Teu poder Gozo no meu ser Enchendo assim Minha alma de prazer Em Cristo vivendo No mundo aqui Desejo servi-lo Até ir ali No mar de ventura No mar de ventura Dei gozo sem par Irei dar-lhe glória E sempre ao mirar Sempre ao mirar Cristo Mestre Mestre Quero viver Sempre em Ti Faz-me Servo Sempre o meu dia aqui Dá-me Graça Para louvar-te, Senhor Sempre falando aos perdidos Desta mensagem de amor Ó Tu, meu amigo Que vives no mar Sem rumo Sem mestre Tu vais naufragar Mas Cristo, piloto Sua mão quer te dar Aceita-o agora Ele quer te abraçar Quer te abraçar Cristo Mestre Cristo Mestre Quero viver Sempre em Ti Faz-me Servo Sempre o meu dia aqui Dá-me Graça Para louvar-te, Senhor Sempre falando aos perdidos Desta mensagem de amor Para louvar-te, Senhor Desta وس Obrigado.